Quem me conhece sabe que eu sempre tomei refrigerante cedo, Coca-Cola, Guaraná ou Fanta. Então eu optei por trocar pelo chá, só que eu não queria aquele chá normal de mato, eu queria esse chá de maçã com abacaxi pra incentivar a tomar cedo. Então eu comprei e é muito bom. Tchau, tchau. Tchau.